Eu tô aqui fazendo uns sachês, desenhei aqui nesse tecido, e aí, ó, eu fiz um molde com EVA mesmo, né, cortei aqui 10 por 6, mais ou menos, você pode fazer a olho também, cortei um quadrado, depois só fiz as, cortei as laterais assim, né, e aí, fiz o molde e tô cortando no tecido, aí, cortei vários assim, e aí, depois, nós vamos fazer uma calcinha com esse pedacinho aqui. Essa parte aqui é muito simples, é só vocês, é, colocar mesmo o molde aqui, né, e riscar com a caneta, eu coloquei do lado avesso, né, pra não ficar o risco da caneta na hora que eu virar o tecido, aí, você só vai riscar aqui com a caneta, recortar com a tesoura, e aí, vai ficar desse jeito aqui que eu mostrei, aí, ó. O risco da caneta tá por dentro. Então, pessoal, não tem segredo pra fazer essa calcinha, esse sachê de calcinha. Eu colei nas laterais, e não precisa preocupar com o que for aparecer, a barrinha e tal, porque eu coloquei essa renda, então, você não precisa se preocupar, porque depois vai dar o acabamento. Eu usei esse, esse flor de algodão, essa essência, né, de flor de algodão, coloquei naquele vidinho de spray, e dei duas borrifadas dentro, no algodãozinho que eu coloquei dentro, e depois eu só passei com cola quente e fechei com a renda. Então, é assim que ficou, eu coloquei nesse saquinho que ficou uma graça. Ignorem o barulho, é porque tá tendo uma construção aqui do lado, né, o vizinho tá construindo. Então, pessoal, foi isso, o tutorial é bem simples, é um tutorial bem básico, uma coisa que dá pra vocês fazerem em casa, e pra dar de lembrancinha de chá de lingerie, ou até de aniversário mesmo, tipo, se você for fazer uma noite do pijama, e querer dar pras suas amigas, né, um saquinhozinho assim pra, pra você colocar na sua gaveta de calcinhas, e ficar perfumada as suas calcinhas, e seus sutiãs, e blá blá blá. Enfim, é, foi um tutorialzinho básico, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o curtir, comenta, né, compartilha aí, faz o que vocês quiserem nesse vídeo. E é isso, beijão, e até a próxima.